Olá, tudo bem? Copa da Bavana de novo, nublado, uma sergente na praia, olha. Vem ver meu apartamento, a obra, vamos ver. É melhor. Meu filho foi lá pro terraço. Vamos lá. Ah, tá aqui, pensei que você estivesse no terraço. Vamos pro terraço. Oi, bom dia, tudo bem? Opa, tudo bem, bom dia. Como é que tá a obra aí, tranquilo? Tá indo devagarinho. Tá indo devagarinho, socorro. Olha o pessoal fazendo stand-up paddle lá no Poço 6. Tomara que tá bem verdinho, né? Tá meio agitado. Tomara que faça um sol no feriado, né? Olha a nuvem. O pessoal cuidando aqui da obra. Vou descer. Tchau! Tchau! Andado aqui com a escada. Adoro olhar a obra. Meu filho com a mochilinha dele. E aí, filho? Matando saudade de casa? Beijo, mãe.